Olha o barulho da BAME. É, já deu trabalho. Já tá vindo. Agora na subida ele vai dar pau, você quer ver? Você quer ver que na subida por ele ser mais leve ele vai dar pau? Na BAME? Você quer ver que ele vai dar pau? Vai passar aqui na frente, você vai ver. Olha, a M3 já tá na frente, velho. A M3 já deu uma beia. A M3 já deu uma beia. O S3 saiu na frente. Roubou, hein. Roubou. Malandro. A M3 já tá na frente, tem tempo já. Eita, o bicho buscando Ele só vai parar quando depar em todo mundo Quando acabar, quando acabar